Sensibilidade O véu já foi rasgado O véu já foi rasgado O véu já foi rasgado E me deu o livre acesso Para entrar Em tua presença Para entrar E morar Em tua presença E eu adoro Quando não responde Mesmo eu achando Que estás longe E que tua vontade Prevaleça Não as coisas Da minha cabeça Eu adoro mesmo Sem entender Pois eu sei que devo Obedecer A minha visão É limitada Mas nos seus olhos Não passa nada E eu adoro Quando tá tudo errado Pois percebo que É para o outro lado Eu adoro Milagres Vai fazer Meu Deus Vai operar Em mim Nem você Eles vão te perguntar O que foi que aconteceu Então você irá falar Então você irá falar Que foi o poder de Deus E quando eu adorar Milagres 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 Vai fazer Tem que acontecer, chama a dor e a depressão E coloca pra correr Faz o triste ficar rico, rico de felicidade Ele transforma a vida em diferente da idade Leva o corpo fracassado, humilhado, derrotado E da vida alegria, energia alcançada Talvez entrou aqui com uma dor nas costas Dizendo Deus o que eu faço, pois eu te devo a resposta Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer Seja adulto ou criança, seja homem ou mulher Ele é quem escreve, ele é quem determina Se preciso ele apaga e começa outra linha Está entrando, está operando, está agindo, está trabalhando Está falando aqui, Cristo está falando aqui Meu irmão tenha a sensibilidade para ouvir Está entrando, está operando, está agindo, está trabalhando Está falando aqui, Cristo está falando aqui Meu irmão tenha a sensibilidade para ouvir Eu adoro quando não responde, mesmo eu achando que estás longe E que tua vontade prevaleça, não as coisas da minha cabeça Eu adoro mesmo sem entender, pois eu sei que devo obedecer A minha visão é limitada, mas dos seus olhos não passa nada Eu adoro quando dá tudo errado, pois percebo que é para o outro lado Do tempo melhor para a minha história, pode ser que não seja agora Eu sei que sim, eu adoro para a terra e abre até o mar Faz o paralítico andar em um piscar de olhos faz tudo mudar Eu adoro quando dá para a minha história, pode ser que não seja agora